Música Góra ká vinhind arra rai Góra ká vinhind cêđo G protocolo Bihilani co chagadou Góra ká vinhind cêđo G protocolo Bihilani co chagadou Bihilani co chagadou Arra dhekhoru اupan Pagalwegu Dugdug bóle manadom Góra ká vinhind arra rai Góra ká vinhind cêđo G protocolo Bihilani co chagadou Gora a cabina, o cheiro, o galgo, o galgo, o galgo, o galgo Para nossa história, ele não era para quem errou. Para nossa história, ele não era para quem errou. Para nossa história, ele não nos ensina, O que é isso? 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 O que é isso?